Fala feio meu velho! Oi prefeito! Oi Boi Natalício representando meus erros! Aí Natalício já começa agora mais uma rodada agora, vem aí! E a terceira rodada, primeiro ao décimo segundo, vem Natalício pra fazer valer! Segura! Valeu Boi! Bele que se apresenta, tudo certo, a pista liberada, tá tudo pronto agora, estamos na Vila Cáutra, estamos vencendo a Paraíba! É o campeonato aposta a ganha de vaquejada! Bora, 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 bora! A Bíblia quer se apresentar, tem os outros, vai controlando um pouquinho, agora quem bota a volta aqui em perto e vai embora, é o show da disputa final! Passou a volta sensacional, segura! Valeu Boi! Bora, tudo certo, agora Vitor, Manuel que se apresenta, vem lá o Vitor! Vitor Matheus! Vitor Matheus que se apresenta, chega pra cá, Vitor Matheus! Tá tudo certo, o show não para, o espetáculo continua aí, vem ele! Na ponta do protetor sensacional, passou a volta, Vitor Matheus! Solta potência pra fazer valer, segura! Valeu Boi! Recebendo os melhores aqui, as melhores equipes, os melhores cavalos do Brasil! Bora, acabou, hein? E a Deja Ilse, ele vai trabalhando, vai controlando a Deja Ilse, o pai vai vir aí! Vem ele na ponta do protetor, passou a volta sensacional, o show da disputa final, categoria derby! Vem pra fazer valer, segura! Zero! Tudo certo, agora piso é liberado, o Carlão já alterizou o Carlão! O grupo pimentel de vaquejado, ele vem na pista, o boi na contramão! Bora! Tá tudo certo, agora dá posição certinha! Ele parte e vai desceando, vai controlando agora, Carlão! Vem! Na ponta do protetor, passou a volta sensacional, o Carlão Rodrigues agora! E é pra fazer valer, segura, Carlão! Valeu Boi! Ata ali, eu sou o Francisco Santos Neto, eu venho com ele, montando o levado, sorreiro! Aí é o Nery Ricardo, vem se apresentando ao trezor, trabalha, vai controlando, vem o Nery! Vem! Passou a volta sensacional, já toca pra frente agora, vem com você pra fazer valer, segura! Zero! Tá tudo certo, Júlio Melo, já alterizou o Júlio Melo, o trabalho vai controlando, aí vem Júlio Melo, aí vem ele! Vem com tudo agora, garoto, vem aí! Na ponta do protetor, passou a volta sensacional, Júlio Melo, vai com você pra fazer valer, segura! Zero! Era o certo, autorizou o Edganeto, vem lá Edganeto! Bora, 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 bora! HBJ de Maria Vitor, vem lá, vem com ele! Bora! E Edganeto que vem na pista agora, vem lá! Passou a volta sensacional, vem! Na ponta do protetor, vai com tudo agora, pra fazer valer, segura Edgan! Valeu, boi! Tá tudo certo, agora o verdinho já alterizou, já vem pra cá! Bora, bora! Bora! Traz o boi, por favor! Bora! Tá tudo certo, a pista liberada, ele vai trabalhando, vem controlando, vem aí! Na ponta do protetor, passou a volta sensacional! É o show do Derby DDT, vem o verdinho! Vai com tudo agora, pra fazer valer, segura, garoto! Valeu, boi! Tudo ok aí, velhinho? É o campeonato aposta, ganha de vaquejar, no oferecimento de Pinto Mania de Brasileiro! Bora! Bora! Do Rancho, a ração dos campeões! Vamos lá! Bora! Primeira vez, vai agora! É o Lucas que se apresenta, vem Lucas, hein Lucas Moura, ele vai trabalhando, eu vim controlando o Lucas! Hoje vai dificultando, vai parando, ele vai tentando consertar por lá! E aí vem ele, vem Lucas! A sua volta sensacional, Lucas! Vem, vem, tá com você agora pra fazer valer, segura! Zero! A Deja Ilso se apresenta, autoriza o A Deja Ilso Paiva, ele vai trabalhando, A Deja Ilso Paiva, deixa eu passar! Aí vem ele, trabalhando, vai controlando, A Deja Ilso Paiva, na ponta do protetor sensacional, passa a volta, vai com tudo agora, solta a potência pra fazer, valeu! Valeu, boi! O prefeito de turma, dia de brasileiro do rancho, a ração dos campeões, vem lá! Cortina Samaroc, VTR, ventre! Fernandinho Freitas, vaquejada de Manuel de Aleno, aí vem ele! Vem! Ara Jampa, João Pessoa, pra fazer valer, segura! Zero! Com este resultado, doze duplas se apresentaram, sete fez e cinco perdeu! Danilo, quem se apresenta, tá tudo certo, bora, vamos lá! Chega pra cá, autorizou, Danilo! Danilo, pronta a pista, liberada, autorizou, já passava, dá pra correr, ó, boi! Aí vem Danilo, trabalha, vai controlando, vem aí na ponta do protetor sensacional, passa a volta, vem com tudo agora, Danilo! Solta a potência, pra fazer valer, segura! Valeu, boa! Tá tudo certo, agora a pista liberada, aqui o show não para, chega pra cá, vambora! O Vitor Batista, que se apresenta, o Vitor Batista, bora, 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 despassar, despassar, despassar! E o Chapo Rojo, vem ele, vem se apresentando o Vitor, ele vai trabalhando o Vitor Matheus, hein, controlando agora o garoto, vem aí! Na ponta do protetor, passou a volta, vem com tudo, pra fazer valer, segura! Zero! Aí vem ele aí, Carlão, autorizou, Carlos Rodrigues, vem lá! Ele vai trabalhando, vem controlando, vem aí, no Dom Rojo Rojo, vem! Passa a volta sensacional, Carlão, vai com você agora, e é pra fazer valer, segura! Valeu, boi! Tudo certo, agora a pista liberada, autorizou! Na ponta do protetor, sensacional, já passa pra cá, vai controlando aí, vem! Edgar Neto, vem com tudo agora, pra fazer valer, segura, Edgar! Ó o boi, ó o boi! Verdinho Silva, que se apresentava, vem na pista desse momento, tudo certo, Verdinho! Ele vai trabalhando, vem controlando agora, Verdinho, vem aí! Ei, na ponta do protetor, Verdinho! É categoria da BDDT, passou a volta sensacional, ei! Vai com tudo agora, pra fazer valer, segura, Verdinho! Valeu, boi! Valeu, boi! Tá tudo certo, agora a Dejaíus, o Paiva, que se apresentava, vem na pista, é o DERB DDT, Dom Diego Toro! Estamos na Vila Cautrin, somente! Bora, calma, boi! É campeonato, aposta, ganha de vaquejado, e aí vem ele! Ele vai controlando a Dejaíus, o Paiva, vem aí! Vem! Na ponta do protetor, passou a volta sensacional, Dejaíus! Vai com tudo agora, pra fazer valer, segura! Valeu, boi! É o Zé do Leite, que se apresenta na pista, tudo certo, agora vem pra fechar a rodada, já o trezou! Aí vem ele! Na ponta do protetor, já passa a volta, vai com tudo agora, garoto, vem controlando! Vem! Vem Zé do Leite agora, pra fazer valer, segura! Segura! Valeu, boi! Tá tudo certo, é o grupo pimental, ele vem se apresentando ao trezou, Carlão! Aí vem ele! Vai controlando agora o Carlos Rodrigues, a ponta do protetor, passou a volta sensacional, Carlão, vai com tudo agora! É pra fazer valer, segura! Zero! É o Verdinho, já o trezou, o Verdinho Silva, o Bolha! Bora pra cá, o boi! Bora, 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 bora! Deixa passar, deixa passar, deixa passar! Ele vai trabalhando, vê aí o generoso Jack, vem na cela do Verdinho! Verdinho vem se apresentando, trabalha, Verdinho! Vem! Passou a volta sensacional, o Verdinho, pra fazer valer, segura, Verdinho! Valeu, boi! Valeu, boi! Tudo certo agora, Zé do Leite! Ele vem na pista, se apresenta ao trezou, trabalha, vai controlando, vem aí! Vem! Aí vem ele! Na ponta do protetor sensacional, passou a volta, vai com tudo agora, vem na sua mão! Solta a potência pra fazer valer! O Ben Pesou no braço e foi embora! Zero! Danilo, tudo certo, a pista liberada, já o trezou, já o trezou! Bora! Pega pra cá, vambora, 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 vambora! Ele vai trabalhando, Danilo! Vem aí, Danilo! É disputa, a derp, DTT! É o aposta ganha, campeonato, aposta ganha! Vai com tudo agora pra fazer valer! Segura, garoto! Zero! E aproveitamento! Se fizer valer, empata com o Verdinho, só o Verdinho fez valer no generoso Geck! E agora vem a Dejaíus! A Dejaíus, o Paiva é ele que vem na pista agora! Na ponta do protetor sensacional, passou a volta, a Dejaíus, o Paiva! Vai na sua mão agora! Solta a potência no braço, segura, garoto! Valeu, boa! Animal, que é Dom Diego com a Dona Rica, vem na pista desse momento, o Tresor! E aí, a Dejaíus, o Paiva! Bora, 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 bora! Ele vai trabalhando, vem controlando, agora vem aí! Vem! A Dejaíus! Na ponta do protetor sensacional, passou a volta, vai com tudo agora, vem no Rico e o Toro! Solta a potência no braço pra fazer valer, garoto! Zero! Generoso Geck, é quem vem na pista agora, o Verdinho Silva! Tem a chance de ser o grande campeão da etapa! Vem, vem! Montando o generoso Geck, aí, vem o Verdinho! Vem com ele, agora passou a volta, vai na sua mão, tá com tudo agora, garoto! Vai com você pra fazer valer, segura, Verdinho! Zero! Aí, a Dejaíus, o seu pai vai estar na moral, tá na pista, José Iná, tá alcionado, o Rancho, o Vale Rico, o Pinalagoas, é o Cavalo, o Rico, o Toro! José Iná montando a bala, belestinho, 626! Tá tudo certo, agora a Dejaíus, o seu pai vai vir aí! Vem! Ei, montando o Rico, o Toro vem lá! Ele vem na ponta, ele é o protetor, vem aí! Passou a volta sensacional, Dejaíus, o Paiva, no Rico, o Toro! Vem pra fazer valer! Valeu, boa, hein! Generoso, o Jack é que volta na pista, é o Verdinho Silva, que vem com ele, é o Aras Gatinho! Vem agora e tem o compromisso de fazer valer o boi pra empatar, aí vem ele! Vem! Na ponta do protetor sensacional, passou a volta, vai com tudo agora, Verdinho! Tá com você pra fazer valer, garoto! Zero! Parabéns, a Dejaíus! Valeu, cara! Parabéns! Irã! Parabéns! Pode ver aí, recebendo aí os cumprimentos! Tava na hora da gente se encontrar, né, negão? É, tava com saudade de você! Deus te abençoe, parabéns aí por essa vitória muito importante! E essa máquina aí, né, que tá mostrando pra que vem, o animal jovem, mas que tá se destacando, e você tá se dando muito bem com ele aí, e conquistou esse título aqui! Parabéns, a Dejaíus! Obrigado, prefeito! Primeiramente, agradecer a Deus! Agradecer ao Aras Valerico, por ter a oportunidade de montar uns cavalos dele, São Carlos Novo, neto do Victor, de Agustinho! O Carlos tá prometendo muito! Agradecer a Irã, viu, meu parceiro velho aqui! Agradecer aí, Finde Beto, também, pela parceria! E é isso aí, agradecer a todos que estavam torcendo por mim! E, Deus quiser, pra semana ter mais! Valeu! José Irã, parabéns aí pelo seu trabalho aqui, pela grande conquista! E vir aqui, mais uma etapa, e montar nessas máquinas, né, fazer campeão, não é fácil! A gente sabe do compromisso, da responsabilidade, mas você foi perfeito aí no seu trabalho! Parabéns, cara! Obrigado, prefeito! Só agradecer a Deus e a Nossa Senhora! Agradecer a Dejaíus aqui pela oportunidade de estirar pra ele, que eu sempre fui fã dele! E, para analisar o campeonato aposta-ganha aí, pela oportunidade que tá dando a gente aí! E valorizando a laquejada, né? Quero agradecer a você, prefeito, que eu sou seu fã! É isso aí, bacana! As palavras é todas suas aí! Estamos aqui com o senhor Berassi, que volta novamente aqui e faz uma parceria também com o campeonato aposta-ganha! Fiquei que você falasse aí dessa novidade! Paz, primeiramente eu queria agradecer a Deus por tudo ontem no X1! Ter todos terminado com saúde, todos na amizade, com respeito, independente de banca, mas a União sempre vai formar essa equipe que eu tô vendo aqui! Não é não? Sou fã de Adjaíus Paiva, ele sabe disso! Já montou na minha casa, no Marreto, uma vez! Obrigado, cara! Você é o novo líder do DERV, do campeonato aposta-ganha, que a gente veio pra somar! Meu amigo Irã, muito obrigado! E queria falar um pouco de Alberassi, que a laquejada dele é na minha terra, lá em Lagedo, e tá lá preparado pra receber todos vocês! Vou dar uma palavrinha aqui a ele, prefeito! Boa tarde a todos, quero parabenizar o campeão Adjaíus, o Irã, a todos, é bacana que inovou, a gente um X1 diferente, foi muito satisfatório pra todos, e conto com todos vocês lá na cidade da Lagedo, pra nos prestigiar, com uma recepção como a gente sempre faz, e muito obrigado! Valeu, Alberassi! Valeu, uma salva de palma a todos, prefeito! Queria agradecer também a Bel, Macarrão, o Ilk, Renê, Ramon, e essa toda a equipe aqui maravilhosa, que tão sempre comigo pra sempre! Obrigado a todos, e um ótimo campeonato! E é isso aí, o que a gente puder pra fazer, na união, na honestidade, e com fé em Deus, o caminho que a gente diz é ele! Todo dia eu ajudo ele de manhã e peço a ele, pai, por onde é que eu vou, me diz meu caminho, e o caminho que ele indica é o que tá dando a realizar essa parceria de bancas com respeito, sem não se prezar ninguém, e com amizade! Que a união é o que faz a força, dentro da vaquejada é ele! E nem o Supremo Tribunal, com todo respeito, conseguiu acabar a vaquejada porque nós somos assim, prefeito, é unido! Não é não? Um abraço, meu irmão! Um abraço a todos e muito obrigado! É isso aí, bacana!